Por que que eu digo que estrutural é excelente para que você possa começar? Vamos lá! Quando a gente fala como viver de projeto estrutural, provavelmente aí na sua cabeça vai ser Ah, eu preciso aprender um software, porque se eu aprender um software eu vou aumentar a minha produtividade vou conseguir fazer projetos mais rápidos e otimizados e pronto, eu vou conseguir viver de projeto estrutural mas eu vou dizer que isso é apenas a ponta do iceberg na verdade o jeito errado de você querer viver de projeto estrutural é você, sei lá, comprar um software um TKS, um EBR, um CPK, enfim, dependendo do tipo de software você compra esse software e depois já acha que você sabe projetar, que você já está projetando que você já é de fato um engenheiro estrutural e vai conseguir viver isso, vai conseguir montar seu escritório mas isso não passa de um grande erro, né? Isso aí não passa de apenas uma ilusão na sua cabeça O que é que acontece na mente do cliente? Eu vou colocar aqui, certo? Acontece o seguinte, o cliente ele compra um terreno, sei lá, compra um terreno ou já tinha um terreno e depois o cliente ele vai estar por aqui, ele compra um terreno o primeiro profissional a ser contratado é o arquiteto, certo? ele vai e contrata um arquiteto o cliente está aqui, tem um terreno, contrata um arquiteto e depois, geralmente ele tem dois caminhos para ser trilhado quais caminhos são esses? ele tem um caminho de ir direto para a construção informal, certo? já chamar o seu Zé Pedreiro para ir construir, chamar qualquer pessoa que seja já para o mestre de obra, uma pessoa que tem uma equipe e vai empreitar quando eu digo construção informal, ele não tem um responsável técnico de engenharia ou ele pode vir aqui para a engenharia, tá? ele pode contratar um engenheiro para tanto fazer a obra como para fazer os projetos, certo? e na engenharia, antes de ir para a construção, vai passar para os projetos e desses projetos aqui que eu listei, qual é o primeiro a ser contratado? é esse aqui, o projeto estrutural que é a primeira etapa da obra muitas vezes a gente foi contratado para fazer o projeto estrutural, o elétrico e o hidrossanitário e a gente só veio fazer o elétrico e o hidrossanitário muito tempo depois depois que a obra ela já estava andando, porque são fases secundárias, tá? como são fases secundárias, você pode fazer posteriormente até isso acontece muito, não é o ideal, não é o mais indicado mas acontece muito em construções ali, de médio e baixo e forte de quando contrata o projeto, só contrata o estrutural porque eu digo isso porque o estrutural, ele é o projeto mais solicitado o projeto de engenharia mais solicitado pelos clientes por que que eu digo que estrutural é excelente para que você possa começar? vamos lá primeiro, ele é o projeto mais solicitado de engenharia, tá? quando eu digo projeto, não estou incluindo aí o arquitetônico porque o arquitetônico, ele sempre, geralmente, contrata o arquitetônico que às vezes não contrata nem o projeto mas pelo menos o arquitetônico vai estar lá, tá bom? então ele é o mais solicitado outra área aqui que tem, é que eu vou chutar aqui um número, mas eu vou dizer aqui que 90% das obras e que tipo de obras é essa? obras de médio e baixo porte 90% das obras de médio e baixo porte não tem projetos estruturais não tem um responsável técnico não tem isso, certo? então, muitas pessoas podem olhar e dizer você até pode ver isso, né? você olha para a sua cidade e você vê que na sua cidade nem todo mundo faz projeto estrutural várias casas são feitas sem projeto estrutural às vezes um térreo é feito sem projeto primeiro andar até prédios aí de 4 andares, 5 andares são feitos sem projeto e isso aqui mostra para a gente para muitos é algo ruim mas para mim eu vejo como algo positivo eu vejo 90% de oportunidades todos os dias de oferecer esse serviço outra coisa aqui para que você possa estar trabalhando com projeto estrutural é que você não depende de terceiros exemplo você não depende de terceiros eu vou botar terceiros aqui eu vou botar assim que vai ficar mais fácil exemplo, você não depende de mão de obra você não precisa contratar um pedreiro que dá muita dano em cabeça você contratar a mão de obra, um pedreiro um mestre de obra, você contratar um carpinteiro enfim você não depende de fornecedor eu já trabalhei executando obra e eu tinha muita dor de cabeça com essas duas coisas aqui mão de obra e fornecedor tinha muita dor de cabeça com isso e com o projeto não porque o projeto que eu preciso eu preciso do meu computador pronto, o arquiteto está pronto consigo fazer meu projeto estrutural tranquilamente eu não dependo de terceiros aqui nem de mão de obra nem de fornecedor outra coisa você também tem mais e quando eu digo terceiros aqui ainda tem outro ponto que às vezes dá bronca para quem trabalha com obra o tempo, certo? quando eu digo o tempo aqui se estiver chovendo você pode atrasar a sua obra por exemplo se você estiver trabalhando com obra então aqui já é outro empecilho aí de você estar trabalhando com obra outra coisa é liberdade liberdade que de liberdade eu falo liberdade de tempo e liberdade geográfica certo? você consegue trabalhar com projeto estrutural de onde você quiser e a hora que você quiser exemplo trabalhava com obra sete horas da manhã tinha que estar lá na obra eu trabalho com projeto eu faço o projetório que eu quiser às vezes faço de madrugada às vezes faço de manhã às vezes faço à tarde e às vezes faço na minha casa às vezes faço no escritório às vezes eu viajo levo computador e faço projeto também então você tem liberdade de tempo e geográfico outra coisa aqui que também é muito bom você estar trabalhando com projeto é o baixo custo baixo custo operacional de você trabalhar com projeto estrutural você não precisa investir muito você não precisa comprar grandes equipamentos você já precisa de um computador praticamente de conhecimento você tem conhecimento tem um computador você já consegue estar trabalhando com projeto estrutural e finalmente poder viver isso fora isso aí tem a questão de é um baixo custo mas além de ter um baixo custo eu tenho uma alta lucratividade a lucratividade de um projeto estrutural ela é bastante alta quando você quer trabalhar com isso certo? então vamos lá vou dar um exemplo aqui para vocês certo? projetos também precisam visitar a obra sim e não certo? se você tiver um parceiro por exemplo eu já realizei projetos fora do meu estado que eu nunca fui na obra mas eu tenho um parceiro meu lá que ele faz toda a supervisão de obra aí não necessariamente você precisa ir lá quem está começando eu recomendo muito ir para a obra que para que você faça projeto rural você precisa saber os processos construtivos dentro da obra se você gostou desse vídeo ele é um corte de uma aula completa eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de uma hora falando desse assunto com muito mais profundidade então se você gostou vai para lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo te vejo no próximo vídeo